Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo a partir das 11h30 e aos sábados Deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você, veste a vida Ok, nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Monte Castelo Vamos conversar agora com o prefeito de Monte Castelo, prefeito Aldomir Roscante, o popular Kibe E a gente está se aproximando aí da terceira festa do tropego Festa que já se torna regional, já se torna até estadual e tradicional aqui no município de Monte Castelo Em comemoração ao aniversário do município que vai acontecer agora no mês de maio Perfeito, a expectativa para a festa é grande, já que novamente uma programação variada Uma programação que começa já neste final de semana com a eleição da rainha, da festa e princesas E também a partir do dia 1º de maio já com uma série de atrações preparadas para agradar Não só o pessoal de Monte Castelo, mas de todo o estado de Santa Catarina que com certeza virão para cá Não é mesmo? Boa tarde Boa tarde Joaquim, é verdade, estamos num preparativo aí para a terceira festa do tropego Este ano o evento ainda maior do que o ano passado Com uma programação bem extensa aí, 15 dias de festividade para os munícipes e também para toda a região Um dos pontos altos da festa que já é tradição desde a primeira festa é a cavalgada do tropego E este ano com certeza o número de cavaleiros que participará deste ano vai se superar e muito do ano passado Que já foi um sucesso tremendo, a gente mostra as imagens aí do ano passado, imagens aéreas que a gente teve a oportunidade de fazer também Dessa cavalgada e que já é tradição atraindo cavaleiros de todo o estado de Santa Catarina, não é mesmo? Isso, na verdade até este final de semana que passou, Monte Monte Castelo levou algumas pessoas, alguns cavaleiros em outros municípios Para que a região também venha para cá neste dia 10, 11, 12, que é a festividade E teremos cavaleiros da região toda ali, Alto Barca, Jair, já confirmou presença, enfim Será um evento bastante bonito, bastante animado Agora o detalhe também importante, prefeito, é a questão do parque de exposições Este ano estará aí com a estrutura montada do galpão, do parque de exposições do galpão, tropeiro E com certeza é um espaço privilegiado, um salão enorme, onde os bairros vão acontecer ali Outras atrações vão acontecer, um ambiente agradável, fechado E o parque, desde a primeira festa que a gente esteve aqui, a cada ano ele vem ampliando, aumentando Oferecendo uma infraestrutura bem melhor para atender todos os visitantes que virão aqui para Monte Castelo, não é mesmo? É, na verdade este ano a gente conseguiu concluir o galpão, o galpão tropeiro Onde é um galpão quase 2 mil metros quadrados E toda a programação assim, ela vai ter dentro do galpão, dentro das festividades, os bairros, alguns shows ali Então tem uma área melhorada para o público que vai participar do evento Nós cada dia, cada vez, cada ano estamos melhorando o espaço físico Para que este evento tenha condições de agregar melhor ao público o qual nele vem passando Verdade, então assim, nos 3 dias da festa que vão acontecer no dia 10, dia 11 e dia 12 Vai ter já as apresentações da equipe de rodeio do César Paraná Uma equipe que fez um sucesso tremendo no ano passado, todo mundo adorou E o prefeito conseguiu trazer de novo essa equipe do César Paraná aqui para Monte Castelo Um evento imperdível, se você não veio no ano passado, venha Porque esse ano você não pode perder a festa do tropeiro Além disso, shows ali com várias bandas da música gauchesca, da música tradicionalista E que com certeza será uma festa que vai marcar a história aqui no Monte Castelo Perfeito, além dos bairros, além do César Paraná Quais seriam os outros pontos importantes que Monte Castelo estaria oferecendo para a comunidade Nessa festa do tropeiro e também no aniversário do município? Esse ano já começa junto com a paróquia São José Operário Já no dia 1º ali é uma celebração e uma festa da paróquia O qual o município vai estar junto, participando, iniciando as aberturas da festividade E vai se encerrar no dia 15, que é uma quarta-feira, que é feriado em Monte Castelo E a gente convida todos vocês que estejam assistindo a vir participar no almoço no dia 15 Um almoço servido gratuitamente para todos que se fazem presença E a gente tem também depois desse almoço um show com o conjunto, com o grupo Quero Quero Um conjunto com o nome nacional ali, com vários CDs, DVDs gravados E tendo várias músicas bastante conhecidas E as pessoas optaram pela presença deles e vão estar em Monte Castelo Então no dia 15, o grupo Quero Quero Fazendo um show aberto ao público Monte Castelense E também os visitantes que estarão nesse dia em Monte Castelo Legal, lembrando também o prefeito falou no dia 15 Que é o aniversário de 51 anos de Monte Castelo Mas a festa toda, a festa do tropeiro Não será cobrada o ingresso do prefeito Totalmente aberto aos portões Totalmente aberto aos portões O único ingresso que será cobrado é o baile no sábado, dia 11 Que é um show baile com o Talagaço O qual é cobrado o ingresso apenas do baile Mas o restante ali é todo ele aberto ao público sem ingresso nenhum Inclusive no show do César Paraná As três noites dos shows São sem ingresso, sem nada aberto ao público Quero de Castelo e aos seus visitantes A verdade também, o prefeito falou aqui da celebração Que a paróquia São José Operário vai fazer no dia 1º Com a presença do Dom Severino Clase Que é o bispo da congregação da Diocese de Castelo Que estará presente aqui em Monte Castelo Sim, mas estará presente em Monte Castelo Que faz a celebração de abertura do dia 1º E também terá uma atração especialmente para o povo evangélico De Monte Castelo e de toda a região Será a terceira noite góspel Lá no Calcão Tropeiro Com a apresentação de todas as igrejas evangélicas aqui de Monte Castelo E também o cantor Pedro Daniel Já estamos, vamos dizer assim, no terceiro ano Da noite góspel Então todas as denominações religiosas do município Fazem sua apresentação E esse ano teremos a apresentação desse cantor O qual vai animar ainda mais a noite góspel Do Monte Castelo Então ok, prefeito, muito obrigado Com certeza a gente vai falar mais ainda sobre a festa Durante os nossos programas E agora para finalizar essa entrevista A gente vai mostrar aí um clique Com as candidatas As mais de 21 candidatas Que disputam o concurso Rainha e Princesas Da terceira festa do tropeiro aqui de Monte Castelo Então confira as candidatas Que vão disputar esse título importante Prefeito, muito obrigado E a gente se vê com certeza em outras oportunidades Obrigado, Vaquinha Obrigado a você que está nos assistindo E venha mais uma vez participar Da terceira festa do tropeiro em Monte Castelo Vem pra cá E venha mais uma vez 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.